A CIDADE NO BRASIL 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 Bom visto, povos todos do universo Muita atenção, oh habitantes deste mundo Por poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos Minha boca vai dizer palavras sábias Que meditei no coração profundamente Inclinando meus ouvidos às parábolas Recifrarei ao som da harpa o meu enigma Por que temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dar ao homem uma vida sem limites E garantir-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre as suas casas Suas moradas através das gerações Nem se deram o seu nome a muitas terras Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao gado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Procurai o que é do alto E não o que é da terra Aleluia O Senhor me arrebatou das mãos da morte Aleluia Este é o fim do que espera estrutamente O fim daqueles que se alegram com sua sorte São um rebanho recolhido ao cemitério E a própria morte é o pastor que os apacenta São empurrados e deslizam para o abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus, porém, me salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas mãos Não te quietes quando um homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos te aplaudem Tudo bem, isto que é vida Mas vai-se ele para junto de seus pais Que nunca mais e nunca mais verão a luz Não dura muito um homem rico e poderoso É semelhante ao gado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor me arrebatou das mãos da morte Aleluia A voz pertencem, ó Senhor A grandeza e o poder O esplendor e a vitória Aleluia Vós sois digno, Senhor nosso Deus Que receberam a glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos remiu vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Reiremos reinar sobre a terra O cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre A vós pertencem, ó Senhor A grandeza e o poder O esplendor e a vitória Aleluia Aproximai-vos do Senhor Pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida e honrosa Aos olhos de Deus Do mesmo modo também vós Como pedras vivas Formai um edifício espiritual Um sacerdócio santo A fim de oferecer De sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia Aleluia, aleluia Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Quando virá o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Não nos ardia o coração Quando Jesus pelo caminho nos falava Aleluia Aleluia, aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez De Sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou Demonstrou o poder de Seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de Seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Não nos ardia o coração Quando Jesus pelo caminho nos falava Aleluia 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 Invoquemos a Cristo Que pela sua ressurreição Confirmou a esperança do seu povo E peçamos com muita fé Cristo vivo para sempre Escutai-nos Senhor Jesus Cristo De cujo lado aberto Conheu sangue e água Fazendo a igreja Vossa esposa imaculada Cristo vivo para sempre Escutai-nos Pastor supremo da igreja Que depois da ressurreição Confiastes a Pedro O cuidado do vosso rebanho Protegei o nosso Papa Francisco E confirmai-o na caridade A serviço do vosso povo Cristo vivo para sempre Escutai-nos Vós que encheste de peixes As redes de vossos discípulos Que pescavam no lago de Tiberíades Enviai operários A vossa igreja Para que continue Seu trabalho apostólico Cristo vivo para sempre Escutai-nos Vós que preparastes pão e peixes Para os vossos discípulos Na margem do lago Não permitais que nossos irmãos e irmãs Morram de fome por nossa culpa Cristo vivo para sempre Escutai-nos Senhor Jesus Novo Adão Que nos dais a vida Tornais semelhante A vossa imagem gloriosa Os que já deixaram este mundo Para que participem plenamente Da alegria perfeita no céu Cristo vivo para sempre Escutai-nos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Perdoa nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Fazem-nos, ó Deus, Todo-Poderoso Proclamar o poder do Cristo ressuscitado E tendo recebido as primícias Dos seus dons Consigamos possuí-los em plenitude Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.